Os benefícios de carreira de servidores da educação estão no alvo de uma nova polêmica entre os professores e o governo. O Estado está descontando na folha de pagamento a falta dos funcionários de escolas do dia 29 de abril, quando não houve aulas por causa do protesto estadual. No protesto de servidores públicos no dia 29 de abril, teve concentração, passeata e até um show de rock nacional em Curitiba. A manifestação marcou um ano do confronto em frente à Assembleia Legislativa, que deixou mais de 200 feridos. O governo do Estado não reconheceu esse protesto como legítimo e tem descontado a falta dos servidores nas escolas. Os professores querem repor as aulas daquele dia e não ter o desconto. O assunto foi discutido na Comissão de Educação nesta quarta na Assembleia. Tem que ser objeto de um projeto de lei. Isso não é uma decisão do governo, não. É um projeto de lei que tem que ser tratado aqui na Assembleia. O deputado professor Lemos, do PT, ex-presidente do Sindicato dos Professores, busca assinaturas para esse projeto de lei. A oposição diz que, com a reposição, quer garantir os 200 dias letivos de aulas. Mas há também uma preocupação a mais. É que a falta descontada na folha de pagamento prejudica a promoção de carreira dos servidores da educação. São os benefícios das progressões os mesmos que estão atrasados pelo governo do Estado, de novo, no centro da polêmica. E se essa falta for consignada, ele de fato não vai poder evoluir na carreira. Fica penalizado. Segundo o Sindicato dos Professores, 32 mil dos cerca de 100 mil funcionários de escolas no Paraná já sofreram o desconto. Apesar da tentativa da oposição, o líder do governo afirma que o Estado não vai voltar atrás. Aplicar as faltas e não fazer a reposição. Considerando que a ausência em sala de aula foi por uma manifestação exclusivamente política. A oposição classifica a decisão do governo como perseguição e a polêmica está longe do fim. Os demais servidores públicos tiveram o direito de repor o dia de trabalho e não levaram a falta. Só os professores e os funcionários da educação básica foram perseguidos pelo governo.